Salve galera, tudo bem? Sou o professor Jerry Chacon e hoje nós vamos fazer uma síntese da questão aí das sociedades mesopotâmicas. Então a gente vai procurar trazer um resumo de cada um dos grupos dos povos que viveram na região da Mesopotâmia e depois trazer uma visão de como era a estrutura social da Mesopotâmia, a questão cultural, religiosa, enfim. Uma grande síntese aí para a gente amarrar bem esse conteúdo sobre a Mesopotâmia e aí começar vídeos sobre outras regiões, outras civilizações, outros grupos da antiguidade. Bom, a primeira coisa aí que nós temos que pensar é nos sumérios, então os sumérios têm toda uma estrutura interessante porque eles vão viver basicamente como a gente pode ver aí das plantações e essas plantações porque estão lá na Mesopotâmia, a região entre rios, uma região fértil, portanto, que era possível aí desenvolver a agricultura e aí com a agricultura também desenvolver práticas de vida sedentária, o sedentarismo. Essas plantações favorecem também o crescimento demográfico no sentido de que você vai ter aí a possibilidade de alimentar mais pessoas e também que eu preciso de mais pessoas para o trabalho. Então esse desenvolvimento aí demográfico vai haver um grande crescimento da população na região dos sumérios. Cidades e muradas, então, obviamente, essas organizações fazem parte do processo das civilizações, então eles começam a organizar, a murar as cidades, a definir limites, a escrita cuniforme, a criação das cidades-estados que tinham autonomia entre si e como consequência de todo esse processo essas guerras. E essas guerras que vão enfraquecer muito o Império Sumério, que serão aí, digamos, conquistados pelos Acádios. Em aproximadamente aí 2.500 a.C., eles já conviviam com os Sumérios, mas a partir de 2.350, Sargão, ele então vai dominar os Sumérios e vai criar o grande Império Acádio. É interessante notar que Sargão, ele vai incorporar a cultura Suméria, então, e aí vai se transformar isso na cultura Sumero-Acadiana. E essa cultura Sumero-Acadiana, ela vai subsistir aí durante um grande período, talvez quase todo o período da Mesopotâmia, no sentido da cultura, das tradições, da religiosidade, dos mitos, enfim. O uso de rodas em veículos, a criação da cerveja, né? Já vi gente aí com água na boca, né? Se for menor de idade, não pode ainda não, certo? Bom, a questão do uso e o desenvolvimento das cerâmicas e o calendário e a álgebra, que são importantes aí, mostram o conhecimento desse grupo, de dominar o clima, entender toda a questão das mudanças do tempo e também o uso aí da matemática, dos conhecimentos aplicados e necessários da matemática. Depois surge um outro grupo aí, este grupo que nós chamamos de Amoritas, né? Que eles vão dominar a cidade de Sumero-Acadianas, fundam a Babilônia, que é a cidade dos deuses, né? A porta dos deuses. Os Amoritas, então, vão virar uma grande potência, sobretudo a partir de Amurabi, século XVIII, aí antes de Cristo. Então, Amurabi, aqui, né? Nessa imagem, representado aí diante do Deus Sol, recebendo o famoso código de Amurabi. Então, ele vai desenvolver um poderoso exército, juntamente com esse poderoso exército, Amurabi vai fazer crescer muito esse império e o código de organização da sociedade à época. E aí sim, os assírios, um poderoso exército, vai massacrar muitas populações e Azurbanipal, que vai ser o grande líder aí desse grupo. Em seguida, a gente fala dos caldeus. Os caldeus, eles vão dominar a cidade da Babilônia em 626 a.C. Criam o grande segundo império babilônico e vai ter o apogeu aí com o Nabucodonosor II, que vai ser responsável por desenvolver ali, criar a Torre de Babel, os jardins suspensos da Babilônia. Ele cobrava muitos tributos e era alguém aí que, no final das contas, acaba sendo derrotado pelas tropas de Ciro. Lógico, não ele, mas os continuadores do império. E aí, os persas, liderados por Ciro, conquistam esse império e aí vai ter uma grande mudança conjuntural na Mesopotâmia. Bom, qual que é a estrutura social da Mesopotâmia? Eu trago aqui esta pirâmide, né? Porque ela nos ajuda a entender bem a ideia de hierarquia. Então, hierarquia é uma palavra bem bacana, assim, às vezes a gente não se dá conta da importância das palavras. E eros está ligado à ideia de sagrado. E o que aí, de poder, não é coisa que monarquia. A hierarquia é um poder que tem uma origem sagrada, que tem uma ligação com os deuses, com as divindades. Então, de forma bem simples, quanto mais alto na hierarquia, mais próximo das divindades. E nada melhor do que justificar o poder fazendo uso da narrativa de que, olha, eu estou mais próximo aos deuses, pois a minha ascendência é divina, pois eu sou filho dos deuses, de guerreiros e heróis que tornaram-se deuses, semideuses. Toda essa narrativa que está presente aí em praticamente quase todas as narrativas míticas. Não é diferente na região da Mesopotâmia. Então, em quase totalidade dos povos que lá viviam, o rei, ele assume, então, uma figura divina junto com a nobreza que o cerca. Então, o rei é uma divindade, ele é um deus. Então, isso não é muito diferente da tradição egípcia, romana, em muitas partes a grega e de outros grupos e outras tradições também. Abaixo aí do rei se dá a figura do sacerdote. O sacerdote é aquele, então, que conduz o culto, que cuida do templo, que cuida da terra dos deuses, ou seja, é alguém que gira em função disso, de cuidar das divindades. Mas cuidar das divindades significa cuidar daquilo que é a posse das divindades. Os escribas, que são aqueles que dominam a escrita. E aí, abaixo aqui, nós temos o povo, a base da pirâmide, os artesãos que produzem, criam, os camponeses que trabalham no campo, são explorados de forma gigantesca nos impostos, nas taxas. E, por fim, os escravos, que são escravos por dívida, por guerras, talvez alguns em algumas situações por serem de outras terras. E aí, esses que estão abaixo aí, que estão fora, que são os grandes excluídos do processo. Lembrando que a escravidão, nessas civilizações antigas, ela marca todo o processo aí, digamos, de base econômica de trabalho desses povos. Aqui nós temos um pouco a questão da economia, religião e saberes. Então, basicamente, a economia é sustentada pela agricultura, a produção de cereais, a pecuária e, sobretudo, carne, leite, ovos, lã, gordura e couro. O comércio era feito também com outros povos, na busca de matérias-primas, como madeira, marfim, além da madeira do marfim, pedras preciosas e metais, porque eram elementos, matérias-primas que não tinham, assim, digamos, não havia em quantidade necessária na região, quase não havia, na verdade, isso na região da Mesopotâmia. Então, precisava se buscar em outras regiões, em outras localidades. Eles eram politeístas, portanto, a crença em vários deuses, que é diferente das práticas monoteístas, por exemplo, como a dos judeus, dos semitas, dos cristãos, dos muçulmanos. E, por fim, o povo que vai desenvolver a escrita, tratar dos médicos, a matemática e a astronomia. Então, nota-se aí uma riqueza dentro da construção dessa cultura. Então, é isso. Assim, a síntese da Mesopotâmia, a região entre rios, a Mesopotreta, várias tretas ao longo da história, e aí uma grande contribuição para a construção de outras civilizações que vão aí se basear muito nessa e muita coisa que dessas civilizações chega até nós hoje, de várias formas e por vários caminhos. É isso aí, eu agradeço mais uma vez a atenção. Quem gostou, dá um like aí, se puder compartilhar, seguir o canal, se inscrever. Bom, toda aquela coisa que todo youtuber pede. Um abraço, até mais!